Olá, sou Carlos Frederico Loyola, biólogo e atuo nas áreas de controle de vetores e pragas e sanitização ambiental. O trabalho de biólogos na área de vetores e pragas é essencial para o controle de espécies transmissoras de uma série de bactérias, fungos e inclusive vírus, causadores de diferentes enfermidades de importância em saúde pública. O trabalho com sanitização ambiental baseia-se na desinfecção de ambientes com altos índices de contaminação ou com risco de contaminação humana por vírus e outros patógenos. A responsabilidade técnica na operação desse serviço passa pela elaboração dos procedimentos operacionais, os chamados POPs, definição de produtos e equipamentos ao acompanhamento das equipes, supervisionando a execução e o uso adequado de EPIs. Sou biólogo, sou agente de saúde pública.